Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre essa jornada do aprendizado acelerado de inglês, você também pode utilizar para outros idiomas. Eu vou te passar três dicas aqui, vou me aprofundar nelas aqui e vou recomendar um último passo, um quarto passo ao final do vídeo. A primeira coisa que você precisa pensar é que o objetivo principal precisa ser muito claro. Quando eu digo que eu quero aprender inglês, o que eu estou dizendo na verdade não é que eu quero aprender inglês. O que eu estou dizendo na verdade é que o que eu quero é ser capaz de ouvir ou assistir uma série, um filme, que eu quero ler, que eu quero ler artigos, que eu quero ler livros e eu quero ter basicamente uma alta compreensão. Esse é o objetivo, eu quero aumentar a compreensão do inglês, eu quero consumir material em inglês e eu quero entender todo esse conteúdo. Um dos grandes problemas que você vai enfrentar quando estiver tentando decidir por você mesmo o que fará para aprender inglês é essa falta de clareza, técnicas como SOP, que eu explico no método aprender de primeira, técnicas como as metas SMART, essas técnicas vão te ajudar, o GTD também, vão te ajudar a trazer mais clareza no seu objetivo, porque você não pode confundir movimento com direção. Muitos estudantes estão fazendo cursos há anos, lendo livros, lendo apostilas e não conseguem enxergar nenhum progresso no aprendizado de inglês justamente por essa falta. Falta nesses estudantes essa clareza do que eles estão fazendo, porque quando você não tem clareza, você não sabe qual direção você está tentando seguir, beleza? Então o plano, a primeira dica que eu quero passar para você é esse plano 2M2H. Primeiro, o que é isso? Isso aí está relacionado com dois meses, dois meses, dá para ler isso, depois me fala aí nos comentários, dois meses e duas horas por dia. Esse é o objetivo, dois meses em duas horas por dia. Como é que a gente vai alcançar esse objetivo? A gente vai alcançar esse objetivo através de planejamento e tudo mais, isso daqui você consegue ver em outros vídeos aqui do canal. Mas preste atenção numa coisa, o foco é a gente chegar no A2. Adriano, não sei o que isso quer dizer. Então eu vou deixar um link na descrição onde está lá explicado todos os níveis de competência e influência em idiomas estrangeiros, ok? Então existem vários níveis. Esses níveis vão de A1 até o C2, beleza? Então, se isso daqui é uma graduação, vários grades de competência que você vai desenvolver, quanto maior, mais próximo do C2, mais fluente você é. Então, em dois meses, duas horas por dia, você chega facilmente no A2, conseguindo assim fazer isso daqui que eu, hoje, sou capaz de fazer. Eu sou, hoje, capaz de conversar com pessoas se essas pessoas tiverem paciência. Mas eu estou no nível B1, não estou nem no B2 ainda. Então, estudante, não é quando eu falo, seja mais claro nos seus objetivos, o que eu quero dizer é que te falta informação. E aí você fala, eu quero ser fluente, mas isso não quer dizer nada. Ser fluente. Tipo, você tem uma fantasia mental onde você tem um sentimento no sentido de seria bom se eu, mas você, por falta de clareza, você não avança. Está entendendo? Isso daqui vai te dar clareza. Então aprenda isso daqui. Vai no link aí na descrição. Dá uma lida. Está lá no Wikipedia. Leia aquilo lá, porque vai te dar uma super clareza. Segunda dica. Input massivo. Input massivo quer dizer o seguinte. Quer dizer que você vai consumir. Consumir o conteúdo nativo. Isso que quer dizer. Conteúdo nativo é o mais importante no processo de aprendizado. Ok? Nativo quer dizer que é do próprio ambiente. Você vai no YouTube, você está querendo aprender inglês. English conversation, ou conversações em inglês. Sem legenda. Se tiver legenda, a legenda é em inglês. Sem tradução. Só consumir. Baixa aquele monte de áudio no seu celular e vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E fica ouvindo sempre, durante esses 12 meses. Sempre que possível, ouça o input massivo. Isso me ajudou pra caramba. Terceira dica é que você vai fazer uma revisão frequente. Adriano, revisão do que? Lembra que eu falei pra você que você está querendo chegar no A2? Ou seja, isso daqui, presta atenção, é um nível de competência. Ou seja, existem coisas que você precisa aprender pra chegar, pra sair do A1 e chegar no A2. E permanecer lá dentro. Então, quais são essas coisas? É algo que você vai precisar descobrir. Beleza? Então, revisão frequente é a revisão dos padrões que você aprendeu aqui. Talvez você vai aprender um pouco de gramática. Eu vou ser muito sincero, eu aprendi gramática e depois eu esqueci. Que eu sigo lá um poliglota que ele fala é muito importante você aprender gramática. É, mas é muito importante você entender que a gramática que você vai aprender você vai esquecer. Tá entendendo? Por quê? Porque o seu objetivo não é dar aula de gramática. Ou seja, a manutenção da gramática não é tão importante assim. Beleza? Então, é isso aqui, gramática. Gramática, palavras, frases, blá, 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 blá. Beleza? Isso daqui é o que você precisa fazer e é assim que eu aprendi inglês tão rápido em dois meses. Mas, se você quiser... Ah não, Adriana, eu queria demais que você pegasse na minha mão e me ajudasse a caminhar essa jornada aí. Então, o que é que você faz? Você tem um link aí na descrição para a academia do poliglota. na academia do poliglota o que eu vou te ensinar é basicamente isso daqui tudo esmiuçado. Ah, como é que você vai planejar a sua semana para estudar inglês? Onde encontrar esse material? Onde baixar? Quais são os aplicativos? Como fazer isso todo dia? Como criar os hábitos para estudar inglês? Está entendendo? Então, isso daqui é o que você vai aprender lá. A academia é uma área de membros ou seja, você vai receber conteúdo toda semana novo. Você também tem um contato direto comigo. Você pode me mandar áudios lá pelo Telegram que é um aplicativo e também a gente pode bater papo lá no Discord e aí você vai ver o meu nível de conversação que não é dos melhores mas eu consigo me comunicar em inglês também. Beleza? Então, se você tiver interesse nisso daqui eu vou colocar o link na descrição para você dar uma olhada mas não tendo interesse isso daqui já te fornece a jornada que você precisa seguir para alcançar o seu objetivo e aprender inglês rapidamente nesses dois meses. Beleza? Por esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil e que você tenha gostado desse formato que é o formato que eu comecei o canal e eu estou voltando com ele porque eu gosto bastante de escrever nesse sentido nesse formato aqui me ajuda a conectar as ideias e aí eu tenho até um jeito aqui para ligar tudo. Beleza? Por esse vídeo é isso. Continuem estudando e aprendendo e eu vejo vocês no próximo vídeo.